Hey Loopers, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Poper. Pra gameplay de The Sims, conheça o nosso canal Sussu Angel. Bom gente, hoje é dia de react, então vamos lá. Antes de tudo, lembrando sempre, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e compartilhar o vídeo pra chegar a mais pessoas. Vem comigo pro vídeo, então. Eu vou começar, então, por Marine Turtle, do NCT U. Vamos lá. Estão plantando animadori? Oh, não. Está parecendo, né, que é só como mandaria. Agora que eu me toquei o que são os membros chineses. Desculpa, gente, às vezes a pessoa tá mais lardeada. Eu vi NCT U e automaticamente não considerei os membros do E.V. Porque eles também são membros do NCT, né? Eu não liguei as reuniões. Eu não liguei as reuniões. Eu não liguei as reuniões. Tô muito fofo. É uma música muito gostosa de ouvir. É isso aí. O NCT como um todo, ele usa muito as suas técnicas de filmagem com essa câmera mais amadora, sabe? Como se fosse algo mais doméstico, mais caseiro. Eu gosto muito. Ai, que fofinho. Muito fofo. Ai, meu Deus. Que fofo. Ai, meu Deus. Eu gostei bastante. Tirando o momento aí de lordeada, porque na minha cabeça meio que ficou assim, não sei em que momento ficou trabalhado. O AVI, que é fixa, né, com os membros que são chineses, né, ou que tem alguma ascendência, como é o caso do Tem. E o NCT, até então, não sei se porque até então, eu sempre associei aos membros coreanos, ou então a eles misturados, sabe? Que em nenhum momento passou pela minha cabeça, que eu pudesse ter só os chineses em uma música do NCT U. Ai, eu fiquei... Eu tava vendo os membros, mas parece que eles tão cantando em mandarim, automaticamente como se o NCT U fosse associado à música coreana, sabe? Meu cérebro deu uma bugada aqui, mas enfim. Ainda eu falei... Pensei aqui comigo, eu falei, gente, eu coloquei o AVI e falei que era NCT U. Deu uma confusão aqui, mas depois eu entendi. Eu gostei bastante. E agora, a gente vai pro próximo. Bom, gente, eu tô muito ansiosa pra esse, que é o TAM. Eu sou muito apaixonada no TAM, vocês sabem o quanto, assim, eles tão entre hoje e dia ali, entre os grupos que eu sou mais surtada. E eles vão fazer o debut japonês. Então, isso que eu vou ver agora é um pré-release, tá? Não é o debut ainda, é um lançamento, é um pré-lançamento aí. Porque eu tô me misturando tudo. Acho que é até por isso que eu misturei tudo no AVI, porque eu tô muito ansiosa por isso. No AVI, não falei? No NCT U. E agora a gente vai seguir. Vamos lá. A gente vai seguir, então, com Violet do TAM. O que é isso? O que é isso? Oi, Diô. Ok. Inclusive, eu já tinha certeza que ela ia me pegar de cara porque eu vi a fotinha na verdade. Eu falei, eles vão vir com aquele conceito sexy que eu amo no TAM. Ok, eu já tinha medo. Ok. O que é isso? É isso aí. O que é isso que eu vou fazer? Que engraçado! Sim! Ok! Ok! Me dá uma dor na alma cada vez que eu lembro que era pra ter visto eles esse ano. Sabe? É um gatilho tremendo pra mim. Música Tudo bom, Guilhu? É pior que eu curto! Socorro! Eu amo tanto! Dessa pegada mais madura, mais sexy Foi isso que me fez me apaixonar por eles E do primeiro Dudu Que eu pus uns olhos neles E eu já surtei com Dudu Porque eles tem uma coisa Eles tem um charme natural Que é dos membros do grupo, sabe? E eles ficam muito bons Fazendo esse conceito Às vezes não é necessariamente sexy O tempo inteiro Tem um quê de sexy, mas maduro mesmo Essa coisa adulta, sabe? Ai! Eu amo, eu amo, eu amo demais esse grupo E eu tô ansiosa por esse debut Eu já gostei muito dessa música, assim, demais Eu já imaginei que ela fosse me dar impacto Porque eu tô montando ali a minha lista, né? Das favoritas do Anny já Dando spoiler aí Adiantando que Heartbeat tá na lista, né? Aí eu pensei assim Se o Heartbeat, que tem uma pegada um pouco mais pesada Está na minha lista de favoritas Essa aí que tá com todo jeito de que vai ser no Tan Raiz Com certeza ela vai entrar Então ela vai estar Eu só não defini ainda a posição Mas ela vai estar ali na minha lista de favoritas do ano Eu tô fazendo muito mal, gente Bom, gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Se divertido E que sigam sempre aqui no canal com a gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau!